Música Durante a última edição da Consciência Cristã, foram gravados todos os seminários e pregações do evento, totalizando 112 seminários e 7 pregações do período da noite. Entre essas 112 mensagens e essas 7 pregações do período da noite, 40 delas foram gravadas em DVD. Nós compomos aí 6 kits, os kits das 7 pregações da noite, mais um bônus com a palestra do Don Richardson. O kit com as participações do Don Richardson, que foi um missionário americano que participou aqui da última edição da Consciência Cristã. O kit com a participação do cientista Adalto Lourenço. Quem quer conhecer mais sobre fé e ciência, não pode deixar de adquirir esse kit. Com 6 mensagens de Adalto Lourenço, mais um bônus com a pregação do pastor Hernandes e também do nosso querido Augusto Nicodemos. Temos também um curso sobre história da igreja com o professor e teólogo Franklin Ferreira, imprescindível. Se você quer conhecer a história da igreja, desde os primórdios até os dias contemporâneos, não pode deixar de adquirir esse kit. Nós temos também o kit com todas as participações do reverendo Augusto Nicodemos. Enfim, você pode adquirir todo esse material. Basta ligar para nós 33424654. Estou aqui com o kit DVD com as 7 pregações do período da noite. Você vai conferir pregações do pastor Hernandes Dias Lopes, pregações do nosso querido pastor Ciro Sanches, Renato Vagens, Aurivan Marinho, Ricardo Bitum, também o Augusto Nicodemos e pregação de encerramento do pastor Antônio Carlos. Então, é um material precioso e rico que vai edificar a sua vida. Inclusive, você pode presentear alguém. Então, liga para nós 33424654. Serão 8 DVDs, o kit, 7 mais um bônus. E também teremos seminários sobre apostasia, nova ordem mundial e governança global com diversos preletores como o Dom Richardson, como o Augusto Nicodemos, a Norma Braga, a Rosângela Justino, o Ziel Santana. Enfim, esse tema importantíssimo para esse contexto que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso custa apenas R$ 70,00 que você pode dividir no cartão, no cheque. Você que é mantenedor e está em dia com a sua manutenção, você pode também comprar e esse valor ser arrecadado no dia da coleta, no próximo mês da sua manutenção. Então, liga para nós 33424654. Você agora confere um trecho da mensagem da abertura da última consciência cristã com o pastor Hernandes Dias Lopes. Diz a Bíblia em Atos 20, que Jesus aparece para os discípulos, eles estavam trancados com medo dos judeus. E Jesus aparece ali e sopra sobre eles o Espírito Santo e diz, recebei o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. Receberam o sopro do Espírito Santo, mas ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito em nós. Outra coisa é termos a nossa vida nas mãos do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito. Outra coisa é o Espírito nos ter. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente. Outra coisa é ter o Espírito presidente. nós precisamos deste poder, nós precisamos deste derramamento do Espírito, só que os discípulos não entenderam a fala de Jesus e entraram com uma pergunta escatológica dizendo, será neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Notem vocês que Jesus começou o ministério dele falando sobre o reino, está lá em Marcos 1, 14 e 15, diz a Bíblia que Jesus passou todo o seu ministério pregando sobre o reino, depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias falando sobre o reino e os discípulos não tinham entendido o que era o reino, pensavam que o reino era um reino político, que poderia ser localizado no mapa geopolítico, pensavam numa ideia nacionalista, na verdade eles podiam até pensar desta forma, porque Israel tinha estado tantos séculos sob domínio estrangeiro, lá no Egito, na Síria, na Babilônia, pelos medos persas, pelos gregos, agora pelos romanos, e eles aguardavam um tempo em que Israel seria colocado no topo da pirâmide política do mundo, para governar as nações, eles acreditavam que o reino era deles, e a pergunta é, o Senhor vai restaurar aquilo que já é nosso, quando? E Jesus esvazia essa pretensão de um reino político, de um reino que pode ser mapeado, para dizer para eles, que o reino não é político, o reino é espiritual, o reino não é geográfico, o reino está onde um coração se rende, se dobra ao Senhorio de Jesus Cristo, e Jesus então tira os olhos daqueles homens, da especulação escatológica, para o campo da ação missionária, quando lhes diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, agora você pode perguntar, mas poder para quê? Em primeiro lugar, poder para sair do campo da especulação escatológica, para o campo da ação missionária, Amados irmãos, vamos parar para pensar aqui, quantas vezes nós nos reunimos, nós nos reunimos, nós nos reunimos, temos a capacidade de frequentar todos os congressos, os simpósios, os encontros, os treinamentos, temos a coragem de sair da nossa casa, e ir para o templo da nossa igreja, todo ano, duas, três vezes por semana, e não tem nada de errado nisso, mas tantas vezes, não atravessamos a rua, para falar de Jesus, para o nosso vizinho, estamos gastando todo o nosso tempo especulando, aquilo que não é da nossa competência, e deixando de fazer, aquilo que é nossa responsabilidade, Jesus volta o foco para a obra, para o trabalho, para a ação, você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz, mas poder para quê? Segundo lugar, eles usavam poder irmãos, para perdoar, porquê? Volta os seus olhos para o verso 8 outra vez, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, você se lembra que havia uma inimizade brutal e intransponível, entre judeus e samaritanos, havia uma barreira cultural, havia uma barreira racial, e havia uma barreira religiosa, havia uma muralha que separava judeu de samaritano, mas onde o Evangelho chega, onde o poder do Espírito vem, não há mais barreira, não há mais preconceito, não há mais ódio, não há mais ranço, não há mais inimizade, não há mais obstáculos, sejamos honestos, há muitas feridas no meio do povo de Deus, há muitas mágoas no meio do povo de Deus, há muitos relacionamentos estremecidos no meio do povo de Deus, há muitos ciúmes no meio do povo de Deus, há muita briga por espaço e pela placa da igreja, no meio do povo de Deus, nós precisamos do poder que vem dos céus, para que essas muralhas caiam por terra, e para que a igreja possa entender, que onde o Evangelho prevalece, há amor, há perdão, há aceitação, e nós podemos amar aqueles que outrora eram nossos inimigos, e agora eles podem fazer parte da família de Deus, precisamos do poder para perdoar, mas poder para quê? Em terceiro lugar irmãos, eles precisavam do poder, para ir além, a ideia do judeu é que só ele era o povo de Deus, a ideia do judeu é que o reino era o povo de Deus, por isso eles estão falando para Jesus, da restauração do reino de Israel, para eles o território do reino de Deus, circunscrivia apenas aos limites do território de Israel, o judeu olhava para o gentio e pensava que o gentio era apenas combustível para o fogo do inferno, e Jesus levanta os olhos desses judeus e diz, não, o meu alvo não é apenas Israel, o meu alvo é o mundo inteiro, porque o Jesus Cristo morreu para comprar com o seu sangue, os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. É uma pena, mas chegamos ao final do programa Consciência Cristã em Foco deste sábado, se você quer rever essa mensagem na íntegra, basta ligar para nós, 33424654, nós temos tanto em áudio quanto em DVD essa mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. Se você quer rever esse programa, basta acessar o nosso site www.vinac.org.br. Se você quer visitar a nossa loja virtual, com tudo o que temos em áudio, em vídeo, da Consciência Cristã, dessa edição que agora aconteceu, quanto também das outras edições, basta acessar o nosso site www.conscienciacristã.org.br. Deus possa abençoar você, toda a sua família, chama a sua atenção, próximo sábado, TV Borborema, 8 horas da manhã, mais um programa Consciência Cristã em Foco. e que Deus possa abençoá-lo nesse momento. Legenda Adriana Zanotto